Na sequência da sua participação vencedora no concurso Portugal Europeu, a equipa da APC-SAV deslocou-se a Estrasburgo entre os dias 19 e 21 de março para participar numa sessão de Euroescolas no Parlamento Europeu. Nesta sessão, os formandos tiveram a oportunidade de se sentar nos lugares habitualmente ocupados pelos aerodeputados e eles mesmos assumir essas funções por um dia. No dia seguinte e pela manhã, houve ainda tempo para um pequeno passeio a pé pelas cidades de Estrasburgo. Nesta sessão, os formandos tiveram a oportunidade de se sentar nos lugares para um pequeno passeio a pé pelas cidades de Estrasburgo. Nesta sessão, os formandos tiveram a oportunidade de se sentar nos lugares para um pequeno passeio a pé pelas cidades de Estrasburgo. Nesta sessão, os formandos tiveram a oportunidade de se sentar nos lugares Nesta sessão, os formandos tiveram a oportunidade de se sentar nos lugares para um pequeno. Nesta sessão, os formandos tiveram a oportunidade de se sentar nos lugares Nesta sessão, os formandos tiveram a oportunidade de se sentar nos lugares para um pequeno. Nesta sessão, os formandos tiveram a oportunidade de se sentar nos lugares Nesta sessão, os formandos teram a oportunidade de se sentar nos lugares O pequeno beijo das ruas de la gare, mon Parnas Limpolítica, sem guarda o corpo face ao público Limpolítica, tica, sem guarda o corpo face ao público Il y a uma pessoa que trabalha na café, mas na baño Para ir à son café, il y a um chômeur dans um appartement Rémiste de cœur, expliquez-moi como Limpolítica, sur le trottoir des ascéniques Limpolítica, tica, sur le trottoir des ascéniques Si resserrer la vie, c'est une question d'argent Allez dire aux ministres qu'il n'y en a plus tellement Le gagne-par de France dans les contraventions Et quelques miettes rancent pour la population Limpolítica, sans immunité diplomatique